E aí meu povo, bem-vindo de volta, Katia of Ragnarok, ainda continuamos aqui no Bosque Selvagem, eles estão entrando nessa caverna para ir para o caminho, a Terus está procurando ti, agindo pelas minhas costas, afirma que a alga na floresta eu deveria ver, minha paciente está se esgotando, mas irei com ele. Bem, a pila de colapso é nova, mas a Shrine está apenas no outro lado. O que é isso? Baú ali, acho que não da para pegar agora. Esse é conhecido. Bem, isso é novo. E aí Vá, vem! Atreus, espera! Sim, eu não acho que ele está esperando. Para que nem tempo de ler? Você lembra a história de Skolnhati? Os gigantes? Oden capturou eles porque ele acha que vai ajudar ele a controlar quando o Ragnarok começa. Eu lembro. Mas isso não é a história toda. Veja, isso mostra que os gigantes deixam Skolnhati liberar. Eles liberam? Isso é o passado ou o futuro? Depende quando você está olhando. Falando como um gigante. Veja, os gigantes estão segredos. Algo em Vanaheim. Não é o primeiro lugar que Odin olharia, eu acho. Eles estão lá. Chacando o Sol e o Mundo. Muitos hábitos. Até, olha... O Mundo se derrubou. Algumas... Atreus. Veja? Hati não tem nada a procurar. E eles dizem que o Feliz é um crime de vítima. Não sei totalmente quem é isso, mas alguém vem e rescui o Mundo. E então... A Mundo bloqueia o Sol. É um eclipse total. Eu não vi uma dessas em um milagreiro. Mas então eles procuram um ferro. E as coisas voltam ao normal. O que isso tem que fazer? Nós chegamos para isso. Olha, aqui é o Ragnarok. Você vê quem está lendo as armadas contra Odin? Esse é Tir. Se ele vai estar com o Ragnarok, isso significa que ele tem que estará muito. Certo? Vumir... Isso pode ser? Odin disse que ele matou a Tir. E ele me confia no tempo. Ou então eu pensei. O que é que ele não matou ele? O que é que ele tem que terá um lugar todo o tempo todo? Nós voltamos para os eis. Certo. Espera. Estamos indo para casa. Espera. Eu tenho mais uma coisa para mostrar para você. Ele está aqui. O que é isso? Tudo que eu encontrei. Bem, quase tudo. É um grande. Você já está em Jornheim? Não. Eu encontrei em uma das outras espéras. Outras espéras? Quantos você visitou? Eu... Bem... Todas as pessoas? Todas as pessoas que eu ainda posso chegar em Midgard. Não sei o que é. Mas é importante. Como tudo isso. Quando eu estava dentro de um dos espéras, eu vi uma imagem de Tir emprisonado. Mas eu não sei onde. Há hints dentro das outras espéras. Ele mencionou... O fogo branco e a terra dor. Mas nós nunca conseguimos descobrir exatamente... Sim. 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 Eu me ajudava... Eu me coloco ele. Não era o seu ideia. Só preciso ficar de alguém para olhar para a minha casa. O fogo branco... Toma branco... Lei na Terra... Era por uma prisão em Muspelheim. Não teria algum lugar. Falou. Oden não tem das presas que se expressa dentro da Rio Primeiro. O reino de todos os mundos. Mas a peleada? Parece uma mina, não é? O reino dos Dwarves, talvez. Svartalfeim, isso é um bom pedido. Os mundos derrubam os negros, e Odin tem o seu dedo na Dwarves por muito tempo. É isso aí, então? Tears e Svartalfeim em algum lugar? Imprisoned em uma mina? Então, o que agora? Homem. Por aqui. Flau. Mesmo se... Skulling Hot. De todas as histórias que Mimi nos contou sobre os gigantes, essa foi uma das mais difíceis de acreditar. Lobos gigantes com o poder de perseguir o dia até virar noite, e vice-versa. Há tantos segredos que Atreus descobriu no santuário desse povo revelam que eles estão vivos. Então, talvez Tia... Tia também esteja lá. Aonde tu viu o chão? Cadê tu macho? Ah tá. Aqui tem que pular. Tia. 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 Engraçado, ali tem... Será que eu vejo a vinda ali? Não lembro. Calma. Vamos voltar para a chave. Eu sei de outra maneira. Ah, as coisas estão secarem em uma base regular nessas partes. Fimbulwinter põe todas as coisas, até a pedra. Como você sempre sabe como encontrar aquelas? Como você sempre sabe como encontrar aquelas? Vamos observar um fio de água. Moleque chato. Não, não. 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 O que mais tu quer ir por onde mesmo? O que foi que eu peguei o baú, não tem caminho para baixo, não tem caminho para frente Como é que eu chamo a atenção dele? Ah tá, ah não, é outra coisa, vou acabar deixando para trás Coro cru Sem refígio mais rapariga, vem tu que é aí mesmo hein Lembra quando nós lutamos com o nosso primeiro troll aqui? Eu lembro que você perdeu o controle Tem uns cornos bem ali Nem tinha escudo antigamente Ah ainda funciona Mas não tem impacto contra eles também Équice Équice Incomin' Encomin' E aí Como assim vai te escacular? E aí Esos Éta Pega açúcar também em mim mesmo fazendo esse negócio. Chefe invasor. E no final das provas, a maioria dos competidores, se não todos, estão mortos, incluindo o vencedor. Devido a redução drastic no contingente deles, talvez tenha mudado o método. Pô, o teste é esse. Quase à casa. Pai, uma palavra. Não deixe a curiosidade contra ele. Isso acontece com ser jovem. Na minha vida, aprendemos a obediência. E é isso que você deseja dele? Pai, ele vai caminhar seu próprio caminho. Mas, se você não quer que ele caminhar de você, então, se acertar e caminhar com ele um tempo. Hum. Se pudéssemos encontrar um jeito de abrir o rumo para o Svartalfon, eu espero que há vários tipos de equipamentos usados para nós também. Certo. Você vai. Realmente? Mas, se não encontramos aqui, você vai abandonar sua busca. Por favor. Tudo bem. Você não vai ser desculpa. Aí dentro, o guri. Campo de treinamento, né? Aham. Aham. Mentiroso. Como eu vivo e vivo. É isso, Atreus? É muito tempo. Mentiroso. Como você cresceu? Aham. 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 Bem, se você me seguiu... O Brock mencionou que você precisava de um lugar seguro para passar a noite. E eu acredito que seu favorito de Dwarfos podem te ajudar com isso. Você é um pouco mais forte de noite. Você ainda é o único de Dwarfos que sabemos. Eu vou pegar. Cadê o baú? Não é só aqui que pode mudar umas coisas da armadura. Brasso. Eu acho que nós dois sabemos que não é seguro aqui. Eu gosto de dizer isso, mas nós devemos falar com o Sindri. Cala a boca, Mimi. Cala a boca, Mãe, 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 Mãe. Onde estamos indo? O cabelo mais limpo de todos os negros mundos. E eu preferiria que ele permaneça assim. Não olhando para ninguém em particular. Kratos. Depois do incidente de Thor, nós pensamos que devemos fazer um lugar. Até que você possa achar os próximos movimentos. A quase lá. Como você pode ver, nós nos acordamos aqui no mundo entre os mundos. O que é que nós vamos achar? Não é nada, mas é seguro de Fimba Winter. É seguro de olhos de Odin. E você realmente não pode dar a vista se você estiver com o vooitos brilhantes. Isso é incrível, Sin. Nós temos um plano para falar com você, na verdade. Intrigo. Vem. 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 Agora, se você puder limpar suas mãos muito corretamente, eu vou esperar. Você não vai limpar suas mãos, você? Ok, então. Vos dormos estão lá. A cozinha está lá. A cozinha está lá. E... Ninguém precisa de um bebê? Kratos? Um bebê? Não preciso de um bebê. Vem. O que nós precisamos é o seu apoio para chegar a Svartofheim, para que possamos tentar salvar Tear. Tear? Alive? Eu quero dizer... O que? É tudo bem. Eu disse tudo. Tudo? Você oitou meu filho e me desistiu. Não. Eu mantive um olho no seu nome. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Alguém. Alguém. O que é importante agora, é que nós tentamos abrir o viajamento entre os mundos novamente. Você disse que tem uma maneira? Sim, eu tenho. Eu... 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 Me dá pra fazer isso. Ele é muito grande agora! Parece que... ... 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 Algo que funciona, pelo menos. Ele é só mais velho, você da prato. Você não teve uma frase estranha em sua idade? Ei... Eu acho que o que foi feito foi feito. Mas você vai colocar o seu chão desde agora, se você sabe o que é bom. Oh, ele está tentando, acredita em mim. Ok, vamos alcançar vocês fãs antes de sair da galinha. Hum... Ficou bem. Hum... Você não gostaria que eu te pague uma nova? É... Importante para mim. Bem... Eu vou ver o que eu posso fazer. No entanto, por que eu te paguei com algo para te comprar? Essa é a loja dos irmãos Huldra. Confecione e aprimore armadores, complementos de armas e itens usando os recursos obtidos. Use a barra de navegação abaixo para ver outro serviço da loja. Brock tem material suficiente para forjar um novo escudo. Eu só tenho material para fazer um desses aqui e agora. Você me trouxe mais recursos, vamos ver o que podemos fazer. Um escudo excelente para paros de grande risco e grande recompensa. Um escudo excelente para absorver ataques e revidar. para botar esse dash de amido. Tem que ficar bom em contra-ataque. Um escudo confeccionado para um guerreiro focado nas intenções do inimigo. Não é para facos. Não é para facos. Não é para facos. Só pode fazer um. Brock vai confeccionar uma armadura personalizada que serve em atreos. Usa e direciona para baixo para ir até a armadura do companheiro. Se os filhos vão insistir em ficar mais altos. O melhor é fazer um hábito de atingir para as armas novas. Não é para facos. Não é para facos. Não é para facos. Seis. Três. Mais dois. Sinto sobrevivência. Não tenho ferro. Mas ferro forjado. Mas posso criar esse aqui. Calma então. Eu encontrei alguns itens que você deixou por trás. Colocá-los no peito. O que você faria sem mim? Eu vou olhar para fora. Veja o meu quarto. Veja o injury quando você está pronto. Eu sabia que ele deixou algo por trás. Em direção ao pico da montanha. Nossa primeira jornada. Ele e Sindri. Irmão dele. Fizeram o machado. Leve a tampa para Faye. E esse é o laço que nos une. Brock é grosseiro. E fala sem pensar. Mas também é sábio. Eu considero uma companhia. Aceitável. Tem ferro forjado. Legal. Obrigado por me falar depois. Machado. Primorar. 2016 Música Inscreva. Deve para ela. Ela está semelhada por SABRAKLOV. Amém Bacana Assim foi todos os meus pontinhos Minha experiência A 3 atrai inimigo Quando o Krayt está sob pressão E aí, 370 Beleza Então tranquilo, não Deixa que dá pra avançar um pouquinho Logo termina essa conversinha Volta pra uma área Que briga Ei, vem ver Eu acho que isso é onde eles Estou criando a comida É bom ter opções Se eu me sinto hungry Estou procurando tudo bem, eu espero Ou ele podia correr aqui, normal Beleza Cozinha Forja Saída Ou entrada, sei lá Quartinho ali Quartinho de Beatriz Isso aqui deve ser o de Kratos Livros, pergaminhos Eu vou estar prontos quando você estiver Eu prometo Como é que nós unimos os realmos? Nós só precisamos de algo de volta No workshop Segue-me E tenha certeza de trazer a cabeça Então, onde exatamente está o Tyr sendo levado? Ele está emprisono Em nossa viagem até J.R. em Sindri Se mostrou um ferreiro competente E um aliado precioso Agora ele está ajudando a Tyrion Na busca por Tyr Não estou muito contente Que isso tenha começado Sem o meu conhecimento Mas é melhor do que a Tyrion Meia que a Tyrion Não siga esse caminho sozinho Vou tentar poupar o anão da minha ira Pode não ser fácil Um minuto em algum lugar É tudo que sabemos até agora Hum O reino está cheio de minuto Você percebe Você vai precisar de ajuda Para o arrastar Oh, você deve falar com o Darlan Quem é Darlan? Ele é um cousin de nós Sorta Ele trabalha para a cidade Para o problema de segurança Ele deve ter acesso A todos os tipos de informações E eu sei Ele não é um amigo de Odin É por isso que a sua mãe Saúde a sua ajuda Quando ela estava tentando A rebelião Ready? A rebelião? Você sabia disso? Eu não A rebel líder A rebelião A irmã Parece exatamente o que nós precisamos Eu acho que você missed Ta-da Well A rebelião Então Você disse Você disse Esse dispositivo aqui Foi criado para as suas medidas Isso vai ajudar A melhor olhar o problema Com os olhos de sua Bifrost Então Eu... Eu controlo isso De alguma forma? Não 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 Isso é só O que, Blazin? Isso é o nosso caminho. Vamos, rápido! Eu venho, eu venho! O Grasflug foi fechado, mano! O que foi isso? Você vai ver mais tarde. Justo... There! Isso deveria fazer! Veja? Não tem pertenimento permanente. Eu vou mostrar para você, pertenimento permanente, velho! Gritos! Me ato! Primeiro! Ah! Can't you taste a joke, you old goat? O Bifrost está rompido. Agora que nós reconfiguramos essas portas para usar igdrasil, você não precisa de uma mesa de viaja ou uma lampada de bifrost. Eu também usei para luz. Ok, boa nota. Eu vou descobrir algo, mas primeiro... Vamos lá! Deixe-me mostrar como funciona. Ok. Coloque sua chave na Rune para Svartalfheim, na direita. Então, concentre-se. E o Brasil para... Svartalfheim... Não vou nem... É Rainha, alguma coisa é Rainha. É Rainha. Não foi uma grande grande imediata. Eu acho que ele pode ter mudado completamente, mas na minha experiência... É... Você quer ir comigo? Oh, eu poderia ir, mas os terra-lindos são... ...mois... ... E os rimos são todos os lugares. Os rimos são todos os rimos. Mas boa sorte! Obrigado! Espera, o que? Eu disse boa sorte! Boa! Você sentiu isso? O que é isso, cara? Qualquer coisa! Tudo! Está quente! Está quente! Hum hum! Beleza! Aqui que eu queria parar mesmo! Precisamos saber que essa é aqui, mas é aqui! Então é isso, meu povo! Parando por aqui! E a gente se vê em breve com mais! ere-mas! Quais... ... ... ... ... Obrigado.